Olá, mais um joguinho da hora aí, Batboy, testando e aprovando. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tosca, olá, bem-vindos. Testando, Batboy. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hummm Entendi Mais ou menos, vamos lá Vai fazer de amizades em mim, vamos ver Cipola Se não, não sei Não sei se ela tira então Ou por enquanto Ou por enquanto não, pera ai Hummm O que é isso? Tenta Tenta Oxe O melhor foi ir Hahahaha Eu acho que aqui Não dá pra enfrentar ninguém não Caramba Jota Hummm Nossa, completamente fora do Quadro aqui Caramba Jota Hummm Tenta 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 Nossa midi Não vou fazer Não dá pra mudar Não dá pra mudar Fica um clic Hino O que é isso? Hummm Espera aí Boa Meu Deus, difícil Os caras botam com o controle, nada a ver mano É difícil Complexo É Hummm Que Deu É Fogo Meu Deus Meu Deus Meu Deus É É do controle aqui velho Eu sou ruim mas pô Os caras fizeram o controle mesmo É 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem nada, não é? Vamos lá Pode salvar Vou morrer Vou morrer de propósito Não der Não der exército Ah não Já vou Já vou Desgraça Desgraça Oxe O controle é meio mudado Oxe Oxe Vamos lá Oxe 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 Opa, a salida não. Ah, boa! Cobrindo. Ih, rapaz! Vamos tentar. Meio ruim com essas coisas, né? Ai, tinha que dar porrada nele. Ah, filha da... Como é que eu pego aqui lá? Eu não sei. Ai, que merda! Dá para ir lá? Eu nem vou tentar. Epa! Ixi! Eu descei. Eu não sei descer aqui. Desce inferno! Fita! Ah, fudeu! Poxa! Bateu no meu passarinho, desgraça! Poxa! Deixa eu ir fazer por aí. Boa! Doer na mão já. Doer na mão já. Opa! Boa! 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 Ah não, vamos ver aqui no piano Cagada mas foi né? Vai dar merda isso aqui Hum, segurar um pouquinho mais, ai minha mão Interessante, pegando a manha, se não fosse o negócio dessas teclas aqui, mas complexo Opa, ai eu gostei Ai não, tem que ficar em cima da tartaruga, que inferno Ai que diabo Não, vou cair em cima dela certo Ah jogo, tá no sacanagem Espera ai Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, 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 não Ai minha mão Palma Concentra Não sei Desce ali Bate ali Qual que se dá E E Última vida Tenta Comence aí Que E Falou Querme Não sei Estar Lata Aqui Certo Claro Vai dar merda isso aqui, não ia me pegar aquilo ali Vou passar batido Ou não, não vai dar Ah, dá, peraí Não dá não Olha o passo ali Vai Acho que eu tenho que pegar um negócio mesmo Ou não Sabia Não sei como é que passa aqui não Eu vim por, não, vim daqui Bom, você também Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Hold up. Boa. Boa. Tão ruim de. De inglês. O ninguém vai falar de novo. Boa. 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 Boa para mim. Boa. Eu sei que porra é essa não que ele tá falando inglês é muito ruim Não tem ninguém aí pra trazer pra mim não Não sei velho Oh, velho Ah, super fácil, ovo Hummm Eu subi ali mano Hummm Não, não, não 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 O que que é isso? Mata aí! Ai! Meu Deus! Tomei dano já! Ô capeta desse bicho, rapaz! Oxe! Quim! 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 Tomei! Meu Deus, tá chata, fala Rodrigão, talvez, talvez, talvez tenha. Ai, desgraçado, desgraçado, ai, alguém sabe inglês, ai? Detetá, fica, fica, fica. итиíl medio Ele falou para você segurar o ae Sim, mas eu não sei Ele não funciona, eu já testei isso Ele está em alfa né cara, está meio bugado isso aqui Olha lá, ele não faz nada com as outras coisas Ele só rebate os negócios As bolas de taco Consegue até matar eles aqui O problema não é isso O problema é que depois que eu mato eles Eu não saio daqui Não tem passagem Matar ali eles eu já consegui Várias vezes Ai, cuidado Meu Deus Agora nem estou conseguindo O inferno Chega Desgraça É isso aí galera É o que está tendo para hoje Muito bom Está na Steam Coloque na sua lista de desejos Muito obrigado Falou Vale E aí 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 E aí